Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver, a Tua graça hoje eu quero receber. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a te esperar, vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre, bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo o joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo o joelho se dobrará.